O encontro da terceira idade do Céu das Artes foi especial esta semana com uma homenagem às mães. Uma data muito especial e o Céu das Artes se prepara muito para fazer essa homenagem. Como a gente tem esse grupo maravilhoso da terceira idade, com certeza nós íamos preparar essa grande festa. Eles merecem o nosso carinho, todas as nossas mães, como se falou, né Beto? São mães até mais de duas vezes aqui, né? Então elas merecem muito essa homenagem, a gente está muito feliz e a gente vê por eles também, que eles também estão muito felizes por essa nossa homenagem. A homenagem às mães da terceira idade foi realizada no encontro desta semana no Céu das Artes. Mães que trazem as experiências do passado, onde segundo elas havia um relacionamento melhor entre pais e filhos. Antigamente, da avaliação das mães, agora a avó Aza via mais respeito à autoridade dos pais. O modernismo tirou tudo de autoridade dos pais, né? Então os pais não podem educar os filhos, né? Então ficou uma... eles não têm autoridade. Mais difícil hoje? É mais difícil. Não educo mais que nem antes, né? Porque antes você olhava para os filhos, não precisava mais nada. Autoridade dos pais. Autoridade dos pais. Autoridade. Hoje eu vejo as crianças, ah, dão tapa na cara da mãe, a mãe não faz conta. Ah, no meu tempo não. Eu ia trabalhar, eu dizia, quando eu chegava, era casa limpa, limpa a casa. Chegava em casa, estava limpinha. Estava limpa, se não tivesse, ó. Antigamente era bem melhor, a criança obedecia mais. Hoje em dia é só na base do celular, né? E daí não é fácil. Por que a senhora acha que obedecia mais lá atrás? Sei lá, não tinha tanto meio de comunicação, né? E amor de mãe não se consegue medir. Somente elas, na intensidade de seu coração, conseguem entender a natureza deste amor. Feliz dia das mães, com música e alegria para todas. Feliz dia das mães, com música e alegria para todas.